você pode mudar a sua vida através de afirmações positivas ao ouvir ler ou escrever afirmações de forma constante você acaba atraindo as para a sua vida então afirme o universo está do meu lado está me guiando na direção do dinheiro o universo está do meu lado está me guiando na direção da riqueza o universo está do meu lado está me guiando em direção à abundância o universo está do meu lado está me guiando em direção à prosperidade o universo está do meu lado está me guiando em direção ao dinheiro inesperado o universo está ao meu lado está me guiando em direção ao dinheiro imediato o universo está ao meu lado está me guiando em direção ao dinheiro urgente eu amo o dinheiro e tudo que ele pode comprar sinto gratidão por meu patrimônio líquido aumentar substancialmente a cada ano o universo está do meu lado está me guiando em direção a avalanches de dinheiro inesperado porque assim é é é